É o Gotim, então pega a visão Pois quiser um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter porte de colesão Pupião de ladrão, com as gata do castro Um tirão de bunda dentro da hidromaça Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar o lá com nós, sozinho se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje é gente na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio, o melhor é show note, nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nós exposto sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós sabe entrar e sair de qualquer lugar da quebrada Boy, avisa que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city Boy, avisa que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city Ah, o esquiz é um capa nóis Vai ter que ter avião Só comer caviar Tem parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do caster Um tirão de bunda dentro da hidromação Nois tem a versatilidade Nois age sempre pelo certo Por altura de praxe Se for levar o maco Nois sozinho se estrepa Nois segue a frase Que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na festa Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um piano Busca a melhor garrafa, bebê Atrapa dentro do navão Tio, o melhor é show note, nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia A nossa esposa, sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós sabemos que nós saímos de qualquer lugar da quebrada Boy, avisa que quem tá é nós As mais gata que é colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fuga pela city Boy, avisa que quem tá é nós As mais gata que é colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fuga pela city Boy, avisa que quem tá é um pouquinho Então pega a visão